Scorpion é um dos personagens mais adorados de Mortal Kombat e ele está presente desde o primeiro jogo da série. Ao longo dos anos seu visual foi bastante alterado, mas sempre preservando a característica cor amarela da sua roupa de ninja. E hoje nós vamos ver jogo a jogo as mudanças que o Scorpion sofreu. Eu me chamo Otávio, sou um grande fã de Mortal Kombat e já contei a história de vários personagens de MK aqui no Loot pra Noob, incluindo a do próprio Scorpion, que você pode conferir clicando no card. Eu peço que você já deixe um like no vídeo e se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos de histórias e evoluções de personagens de games. E já aproveita também pra deixar uma sugestão de quem você quer ver aqui no canal. Mas enfim, bora ver a evolução do Scorpion. Scorpion wins. Scorpion wins. Fight. Se inscreva no canal. 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 E aí